Impacto cultural Teve um impacto significativo na cultura pop infantil dos anos 2000 Recepção crítica Recebeu elogios por suas mensagens positivas e valores educacionais paródias e memes Alguns momentos da série se tornaram populares na internet e como memes e paródias encerramento da série A produção da série foi encerrada em 2014 Legado Duradouro Mesmo após o término da série, continuou a ser lembrada e apreciada por muitas crianças e adultos referências culturais Inclui referências a filmes clássicos e cultura pop figurinos fantasiosos Os trajes dos personagens são notáveis